Oi, tudo bem com você? Eu sou a Simone e estou aqui na Ateliê de Urubéba de novo e hoje nós vamos fazer, adivinha o quê? Adivinha o quê que nós vamos fazer hoje? Mochila? Gente, eu amo fazer mochila e esse modelo eu ainda não tinha ensinado para vocês. Eu achei a modelagem dela incrível, com esse jeito bem feminino, onde ela é mais fina aqui e vai largando e também na lateral, olha, ela é mais fina e vai largando no fundo. Olha que coisa mais linda! Essa daqui eu fiz no PVC, com um pompom dourado combinando com o vivo e hoje nós vamos fazer preta e branca, vai ficar linda, não vai? Nessa eu usei alça chique para ficar mais rápido, né? Mas nós vamos fazer uma alça diferente hoje. Se você quiser usar alça chique na sua, sempre ótimo, porque ela é linda. Alça de 3cm, bolsinho atrás. Gente, olha que bolsa mais linda, olha o interior dessa lindeza. Olha, perfeita, tá perfeita. Essa é para vender muito, hein? Então, nós vamos fazer essa peça hoje e quem estiver assistindo e estiver participando do chat ao vivo aqui da estreia, vai ganhar molde no final da aula. Quem estiver participando do chat, não adianta me chamar depois e falar, Simone, eu estava lá e não vi o molde. Porque eu posto o molde várias e várias vezes, pergunto se todo mundo baixou. Então, não vai adiantar nada você me chamar e falar assim, Simone, eu não achei o molde para baixar. Se você não estiver conseguindo baixar, você tem que falar no chat na hora, porque depois a desculpa não vai colar, não. Senão, você nem estava lá no ao vivo, tá bom? Então, eu espero você na estreia, mas se você não puder assistir a estreia, o molde vai estar muito, muito baratinho. No link daqui da descrição, você consegue entrar lá e olhar. E se você quiser adquirir o molde, ele está perfeito. As medidas estão batendo certinho, você não vai se arrepender. Então, bora lá assistir essa aula e fazer essa mochila maravilhosa, que é pra cair no gosto de todo mundo. Sem falar que é uma mochila bem econômica, viu? Então, vamos lá. Então, vamos começar mostrando o molde pra vocês, né? O molde que eu vou mandar pra vocês tem a parte de cima e a parte de baixo do espelho. Então, vai estar escrito assim, ó, cole aqui, você vai colar uma parte sobre a outra, a parte 1 sobre a parte 2, tá? Esse é o espelho da mochila. Olha que formato bonito que ela fica. Então, você faz isso pra você ter o molde inteiro. A mesma coisa eu fiz com o caminho do zíper. Então, ele tem uma curvatura, ó. Aqui na beirada tem seis, aqui no meio tem cinco e aqui na beirada tem seis. Então, são duas partes, você vai colar a parte 3 em cima da parte 4 pra ter o molde inteiro assim. Depois, você vai cortar duas vezes no sintético. O fundo da mochila, você também pode fazer a mesma coisa. Você imprime duas vezes o fundo e emenda no outro. Mas eu preferi fazer dobra de tecido, senão vai ficar um fundo muito grandão pra poder guardar o molde. Então, o fundo eu coloquei dobra, então, aqui vai ter 27. E quando você fizer o corte na dobra do tecido, você vai ficar com 54 por 12 aqui na beirada e 14 no meio. Então, as beiradas do seu fundo vão ter 12, mas o meio dele lá embaixo da mochila vai ter 14, tá? Pra deixar um design mais legal pra mochila. Um outro molde que a gente vai usar é o molde do espelho. No espelho do bolso vai estar escrito a lista de materiais pra você, tá? Eu vou colocar aí a lista de materiais no espelho pra você nunca perder essa lista, tá? Então, pra molde é isso. São esses quatro moldes que a gente vai usar. São cinco folhas que vão se tornar quatro moldes. O restante é medida. Então, agora eu vou apresentar os materiais pra você. Zíper. Nós vamos usar o zíper número 5. Algumas lojas vendem como 6, algumas como 5. Mas é basicamente o mesmo. A gente vai usar o preto, tá? Nós vamos fazer a bolsa no branco e usar zíper preto. O vivo, vou trabalhar hoje com o vivo de plástico preto também. Pras alças, a gente vai usar aqui, ó, 80 por 6. Se você for fazer, dobra no meio. Esse material que eu tô trabalhando aqui hoje, ó, é o Bresser, tá? Quem tá me seguindo aí sabe que eu tô apaixonada pelo Bresser. Eu comprei ele branco. Olha que lindo que ele é. Então, ele é um milímetro. Ele não é 0.8, é um milímetro. Aqui tem duas tiras, uma pra cada alça, de 6 por 80. Então, cada alça de ombro vai ter 80 centímetros. Por que 6? Porque eu vou fazer dobra no meio. Hoje eu trouxe uma proposta diferente pra vocês. Além dessa alça, nós vamos usar essa de nylon. Simples, ó. Não é alça chique. Então, nós vamos fazer uma combinação das duas. Então, serão também duas vezes de 80 dessa alça aqui, ó. Duas vezes de 80 pra gente fazer, composê com essa daqui. Então, essa vai ser 6 centímetros, que a gente vai fazer dobra no meio. E vamos costurar em cima dessa alça aqui. Pra dar um reforço a mais e ficar um preto e branco, que é a pegada que eu quero dessa bolsa. A gente vai cortar também um pra alça de mão. Então, a alça de mão vai ter 25 por 6 e uma tirinha dessa. E o acabamento da alça, que vai ficar nas costas com o acabamento da alça. Vai ser também 25 por 6, mais uma alça dessa pra ficar mais forte e correr menos risco de arrebentar. Agora, se você preferir fazer só com essa, dá também. Mas eu acho que essa daqui dá um reforço bem maior pra segurar as alças lá atrás. Então, os nossos tirantes vai ser 6 por 6 e o tirante também tem que ter uma dessa, porque tirante precisa de força, tá bom? Já que a gente tá falando de alça, eu vou mostrar pra vocês a ferragem que a gente vai usar pras alças. São dois reguladores de 3 centímetros, já que a gente escolheu a alça de 3. E dois quadros de 3 centímetros, porque nós vamos colocar os tirantes, tá? Pra alça ficar regulável. A gente também vai fazer dois puxadores pro zíper. Então, no caminho do zíper tem um puxador de um lado e um do outro. Deixa eu mostrar na nossa peça piloto. São esses puxadores aqui, ó. Aí, você vai cortar 5 por 5 pra fazer cada um deles. Fica dos dois lados pra auxiliar a abrir e fechar a mochila, tá? Então, ele não precisa de reforço. Aqui eu cortei uma tira um pouquinho maior, porque dele eu vou tirar um pedacinho pra gente poder fazer o prendedor de chaveiro. Esse prendedor aqui, ó. Tá? É bom ter um prendedor de chaveiro, porque senão essa mochila fica muito vazia aqui, ó, tá? Então, um prendedor de chaveiro pra ajudar a incrementar a mochila, porque ela é grande. Corpo da mochila. Então, vai cortar no molde. Então, o bressi aqui no molde, ó. Cortadinho pra ele. Eu cortei um EVA de dois milímetros, que é o mesmo escolar, e um centímetro menor. Então, ó, tá um centímetro menor. E um forro, que eu vou usar bagum preto hoje. Só pra fazer o composê preto e branco que eu quero. Inclusive, eu vou costurar a mochila toda no preto. Porque a mochila da bandinha que a gente fez, eu fiz no preto e costurei no branco. Hoje eu vou fazer ao contrário. Aqui, outro espelho, que no caso será pras costas. Também tem uma estrutura. E também tem um forro. Mas esse daqui tem uma coisa a mais, que é o bolso embutido. O que é bolso embutido? É esse bolso aqui, ó. A gente vai fazer esse bolso atrás da mochila, tá? Você pode fazer um desse também dentro da mochila. Então, tem um forro aqui pra esse bolso, que eu corto sempre 25 por 30. Eu padronizo esse tamanho pros meus bolsos internos e bolsos de costa. Bolsos embutidos, meu forro sempre tem 25 por 30. É o meu padrão, eu trabalho assim. Então, aqui é a parte de trás da mochila. Pro caminho do zíper, então, ele tem uma curvatura, ó. Pra baixo aqui, tá vendo a curvatura? Só que essa curvatura não vai ser onde vai pôr o zíper. O zíper nós vamos colocar na parte reta. É só pra dar um design. Ele também tem um estruturador menor e tem um forro, tá? De bagulho. Então, são duas vezes o caminho do zíper. Do mesmo tamanho, só que espelhados. E o fundo, eu te mostrei no molde, que você vai fazer... Dobra de tecido. Então, você vai desenhar o seu molde assim. Desenhou, faz dois risquinhos aqui marcando onde é o meio, vira o molde e desenha o restante do fundo. Aí, depois, você recorta. Então, isso que é dobra de tecido. Então, uma vez aqui no bresser. Uma vez no EVA, dois milímetros, porém, com um centímetro a menos, ó. Um centímetro menor. E uma vez no forro, bagulho. Eu sempre corto forro maior do que o principal. Não é sempre, tem algumas exceções, mas geralmente eu corto maior e depois eu refilo. Agora, o bolso da frente, que é a peça-chave da nossa peça. Então, o bolso da frente, aqui embaixo, tem o mesmo formato da mochila e ele vem subindo, afinalando igual a mochila. Mas, depois, ele vem pra uma nova covatura, que é mais fina aqui. Então, você tem que se atentar que a parte mais larga, a diferença é pequena, mas dá pra ver. Aqui embaixo é mais largo do que aqui em cima. É importante essa parte mais larga ser embaixo, tá? A gente vai fazer uma tela C aqui. Eu ensinei a fazer lá no Instagram, com detalhes. Nós usamos dois EVA lá. Hoje eu quero fazer uma tela C mais discreto, porque eu vou fazer linha preta no tecido branco. E eu vou colocar só uma camada de EVA dois milímetros. Simone, eu gosto de fazer meu matelacê com espuma. Eu gosto de fazer com espuma. Pode fazer, gente. Eu tô dando opção pra quem não consegue encontrar espuma. Pra quem não tem uma máquina potente pra costurar espuma. Então, eu dou opções aqui no canal. Eu não assisto a aula de ninguém, mas eu sei que a gente faz matelacê com espuma. Eu não acho pra comprar com facilidade e eu moro no interior. Aqui, quando eu encontro espuma, é muito caro. Então, eu me adapto pro EVA. Fica leve a peça, fica fácil de costurar e fica bonito. Então, eu só tô te dando uma opção. Você pode continuar usando sua espuma torneada, tá bom? E depois do EVA, eu tenho que colocar algo mais rígido. Então, eu vou usar aqui um nylon 600 branco pra ficar rígido aqui no fundo e ajudar a levar a ondulação do EVA pra cima, pro meu sintético. Apesar de que ele é 1.0, não vai ficar tão fofinho, mas vai vir uma elevação mais pra cima do que pra baixo, porque ele é mais macio do que o nylon 600 que eu vou colocar no fundo. E como eu tô colocando forro preto, eu cortei também um bavinho preto pra esse bolso, pra fazer a finalização desse bolso. Então, pra esse bolso, a gente vai ter um caminho do zíper, que vai medir quatro centímetros de largura. E vamos ter um fundo, que vai medir quatro centímetros de largura. A diferença deles, você vai ver na hora da gente fazer. Esse daqui, que é o caminho do zíper, é dois centímetros ou três centímetros menor do que o outro. E esse tem forro. Aí, você vai ver a diferença na hora de executar, por que que esse não tem forro, por que que esse tem forro, por que que os dois é do mesmo tamanho. Na hora de fazer esse caminho do zíper e fundo, ou seja, o fôle do bolsinho, eu vou explicar melhor isso. Mas a parte de cima, onde vai o zíper, não tem forro. A parte de baixo, tem forro, tá bom? O fundo do bolso tem forro. Então, de material, só falta eu te mostrar os cursores. A gente vai usar aqui, ó, quatro cursores. Eu vou usar desse daqui, que dá pra colocar um puxador depois. Eu vou colocar um puxador de montana preto. Então, são quatro cursores que a gente vai usar. Um pro bolso das costas, um pro bolso da frente e dois pro caminho do zíper. Materiais apresentados. Pra variar, nós vamos começar pelas alças, tá bom? Então, vamos começar fazendo uma alça de mão. Então, eu tenho aqui uma tira de seis por vinte e um. Do lado avesso dela, eu vou riscar o meio. E vou passar cola de contato. A cola de contato eu uso assim, ó, em vidros de adoçante. Com um paninho no bico, quando eu quero espalhar mais cola. E uso com a pontinha do adoçante, quando eu quero espalhar menos cola, numa superfície fina. Ó, espalhei a cola. Vou fazer a mesma coisa em outra tira, com as mesmas medidas. Ou seja, vinte e cinco por seis. Então, eu vou achar o meio também. Ok. Espera-se que esse já tenha secado. Se não tiver, você pega uma tira dessas de vinte e cinco centímetros da alça de nylon e pode passar cola de um lado dela. Vou aproveitar e passar na outra tira também. São duas alças de mão, Simone? Não. É uma alça de mão e um prendedor de alça, que a gente vai embutir as alças dentro dele. Os dois têm a mesma medida pra você fazer sem complicação, tá? Acho que agora já secou essa parte, deixa eu ver. Aí, eu vou dobrar, ó. Vou dobrar essa ponta até o meio. Sei que isso pode parecer um pouco repetitivo pra quem já me acompanha, mas tem gente que nunca viu fazer uma mochila, tá vindo aqui pela primeira vez aprender comigo. Então, vamos com calma. Já dobrei ao meio, onde tava a linha. Agora, eu pego daqui e dobro até encontrar essa parte. Como vai ter um acabamento, não é necessário que fique tão encostadinho. Mas, como a gente precisa de três centímetros, quanto mais você encostar, melhor pra não sobrar nas bordas da alça. Aqui, agora, eu vou passar cola nessa parte que tá a dobra, ó. Eu passo cola aqui. Vou esperar secar um pouco, que eu vou fixar ela na fita, tá? Enquanto isso, eu vou dobrar o de cá. Você vai pegar o lado que já tá com cola e vai posicionar em cima certinho da sua alça branca, ó. E a alça vai ficar assim, dupla, bem mais forte, aí você não precisa pôr viés aqui dentro da dobra do meio e de duas cores, o que eu acho que fica muito charmoso, tá? Nessa parte também, ó, o lado que já tem cola, você vai colar no seu sintético branco. Qual a diferença dessas duas? Uma nós vamos costurar agora, e a outra a gente vai deixar pra costurar na mochila. Então, você não pode costurar os dois agora. Um você vai costurar, que é a alça de mão, e o de prender as alças, você vai costurar só lá na mochila na hora de embutir as alças. Senão, vai ficar a costura sobrando aqui, vai ficar feio. Então, dessa mesma forma que a gente fez a alça de mão e a estirante, nós também vamos fazer as alças de ombro de oitenta centímetros. Eu vou fazer e já volto com você. Então, aqui já tá tudo colado, ó. Então, tem uma alça de nylon e aqui na frente a principal. Simone, eu não quero fazer assim, dá muito trabalho, eu não tenho essa alça de nylon, não tem problema. Você pode fazer só com a dobra no meio e viés dentro. Eu não quero fazer com viés dentro, então, pode fazer dobra de quatro. Ao invés de cortar seis centímetros, você corta doze. Eu quero fazer com alça chique. Excelente, com alça chique fica lindo, inclusive a peça piloto eu fiz com alça chique. Então, eu tô dando só uma opção pra você, você vai fazer do jeito que você achar melhor. Quer fazer com alça de quatro centímetros, você pode fazer. Quer fazer com alça acolchoada, você pode fazer, tá bom? E você escolhe, eu só tô te dando uma opção diferente das que eu ensino toda vez. Então, aqui, ó, eu tenho uma de oitenta, outra de oitenta. Duas de vinte e cinco. Um de doze, que vai ser dois tirantes de seis. Um de dez, que vai ser dois puxador de cinco, esse não vai alça. E um de um centímetro, que também foi dobrado no meio, ó, que vai ser o prendedor do nosso chaveiro. O que que eu não vou costurar aqui? Só um desses de vinte e cinco. Esse de vinte e cinco a gente não costura, que é pra finalização da bolsa. Então, a gente só costura ele na bolsa. Então, vamos pra melhor parte, que é costurar. A minha máquina é uma transporte duplo, eletrônica. A gente vai costurar essas alças com o ponto número cinco. A linha que eu tô usando é nylon quarenta. Pode ser sessenta. Eu tô usando quarenta, porque eu tô migrando pra quarenta e tô amando. Acho que ficam os pontos mais bonitos. Então, eu vou começar aqui com o retrocesso no início. Eu vou deixar a parte automática ligada hoje, que eu tô com o braço doendo muito pra ficar fazendo retrocesso toda hora na mão. Então, retrocesso sempre aqui na lateral. Aí, eu vou chegar aqui na borda, meio pé de máquina, pra eu poder fazer essa costura. Cheguei aqui na lateral, onde eu comecei. Eu termino com o retrocesso. Tá vendo? Aí, eu vou recortar essas pontas aqui. E como tem essa linha de nylon, essa alça de nylon, eu tenho que queimar. Senão, a alça de nylon desfia e estraga a minha alça. Ok? Olha que bonitinho que fica. Nossa bolsinha preta e branca. Não sei porquê, mas quando eu vejo coisa preta e branca, assim, eu lembro muito Michael Jackson. Agora, eu vou costurar o restante das alças. Vou dar uma acelerada no vídeo. Se acompanha aí. Eu vou fazer uma acelerada no vídeo. Então, eu vou fazer uma acelerada no vídeo. E aí? E aí? E aí? Prontinho, ó, todas as alças costuradas, então, o verso ficou com a linha da bobina preta e na frente a costura preta. Então, duas alças, uma alça de mão, os dois tirantes, o puxador do zíper pra facilitar e o prendedor de chaveio, tá bom? Então, já que a gente fez a alça, vamos fazer a parte de trás primeiro. A parte de trás, eu não posso colocar ainda o meu EVA colado atrás dela, porque eu tenho que fazer o bolso primeiro. Dá pra fazer o bolso se já tiver com o EVA? Dá, vai ser mais difícil pra você, então, nós vamos fazer antes, tá? Importante a gente colocar o bolso a sete centímetros daqui pra cá, porque depois a gente ainda vai prender as alças. Então, vamos achar o meio, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima. Vem aqui, ó, e faça um piquezinho. Pode fazer pique, porque a costura vai ficar embutida depois. Depois disso, eu vou medir sete centímetros daqui pra baixo. Aí, eu quero um bolso de vinte centímetros, então, são dez, pode ser vinte e um centímetros. Fica mais redondo. Tá vendo? Primeiro risco, eu fiz a sete centímetros da borda, agora o próximo risco eu faço um centímetro pra baixo desse. De lápis, tá? Não usem caneta. Aí, fica assim. Agora, eu vou juntar essas duas pontas. Vou fazer aqui um retângulo aqui nesse lado e um retângulo, retângulo não, triângulo. Um triângulo de um lado e do outro. Vocês já estão reconhecendo o bolso, né? É aquele mesmo bolsinho que a gente sempre faz embutido. Mas, como hoje é uma peça pra principiantes, nós vamos fazer ele de novo, tá? Vou pegar meu forro, vou colocar, vou achar o meio do forro aqui, né? No comprimento de vinte e cinco, eu vou achar o meio do forro. Vou colocar frente do forro com frente do sintético. E agora, eu vou fazer uma costura ao redor desse retângulo aqui, só ao redor do retângulo do lado de fora. Nessa linha do meio e nesse triângulo, a gente não faz. Então, diminua o ponto, eu vou colocar aqui dois e meio. E termina no mesmo lugar que eu comecei. Agora, eu vou dobrar ele aqui, no meiozinho certinho. E tá vendo essa linha? Eu vou fazer um corte, um pequeno corte aqui no meio, nessa linha. E depois disso, eu entro com a tesoura e faço o corte em toda a linha. Até chegar na bifurcação. Quando chegar na bifurcação, eu corto um pedaço pra lá, um pedaço pra cá. Sempre na linha, tá vendo? Essa linha é seu guia. As linhas de fora é pra costura, a linha de dentro é pra corte. Ok? Ó. Agora, eu vou passar cola. Passar cola nessa parte toda aqui. Vou colocar um vidro aqui pra almoço já minha mesa. Agora, eu vou passar cola do outro lado. Como o meu forro é preto e o meu principal é branco, eu tenho que ter muito cuidado pra costura não ficar aparecendo, tá? A costura não. O forro não ficar aparecendo lá direito. Apesar que o meu zíper vai ser preto também, então, vai despistar um pouco isso. Mas, a gente sempre toma cuidado do forro não aparecer no lado direito. Agora, eu tenho que esperar secar um pouquinho. Então, enquanto a cola seca, eu já vou pegar aqui um zíper um pouquinho maior do que o meu caminho do zíper lá. Vou passar um cursor aqui de uma vez. A vantagem desse cursor é que eu posso escolher o puxador que eu vou colocar nele depois. Eu posso colocar aquele que eu tenho usado de amarrar, que eu acho muito fofo. Eu posso colocar... É, algum fede montana aqui, aquele pingente que eu gosto muito. Agora, eu vou usar essa outra cola, ó, que tem a pontinha, pra eu passar cola no meu zíper também. Pra facilitar tudo. Eu vou usando cola pra estabilizar a maioria das partes da bolsa antes de costurar. Eu acho que isso, pra quem é principiante, ajuda muito. Então, considere a ideia de usar cola. Enquanto ele seca aqui, ó, que eu já passei a cola nas bordas, eu já vou virar esse aqui. Então, ó, meu forro, eu vou passar por dentro desse buraco, ó. Eu fiz um buraco aqui, né? Eu vou pegar meu forro e passar aqui por dentro. Os quatro lados do forro. Como eu já passei cola, eu já venho trazendo ele, esticando... Pra parte preta ficar toda aqui do lado de dentro. O forro não aparecer lá do lado direito. Por isso, eu passei cola, tá vendo? Aí, eu já puxo e já venho colando. Os quatro lados, ó. Pode aparecer a parte branca aqui dentro. Não pode aparecer, é a parte fora. A parte preta aqui fora, tá? Agora, aqui dentro também, eu posso passar uma camadinha de cola. Pra colar aquele zíper. Aí, eu uso... Por isso que eu gosto de ter a cola de ponta fina e a cola de paninho. Porque cada situação eu uso uma. Ó, eu vou colar aqui o meu zíper. Então, eu tenho que pensar o seguinte. Eu preciso do zíper fechando pra esquerda. Então, se assim ele tá fechando pra esquerda, eu vou posicionar ele assim. Fechando pra esquerda, tá? Então, na hora que eu virar, eu vou posicionar ele desse jeito. Aí, você olha na frente se tá certinho. Se não tiver, você ajusta a posição dele. Porque a cola realmente é pra ajudar ele a ficar bem retinho. Não faz sentido você passar a cola e deixar ele torto. Agora, a gente vai costurar toda a volta. Esse bolso é muito fácil. Fácil, uma delícia de fazer. Nessa parte, eu tiro o retrocesso automático da máquina. Porque eu acho que o retrocesso manual é mais bonito. Vou aumentar o ponto pra número cinco, porque é um ponto de acabamento agora. Então, um pontinho de retrocesso só que eu vou dar, tá vendo? Vou tirar o cursor do caminho, levando pro lado que abre o zíper, não pro lado que fecha. Levo o cursor de volta pro meio. Finalizo com um pontinho de retrocesso. E eu achei super lindo. E eu gosto de passar pro cliente esse bolso com esse cursor aqui assim, ó. Eu acho que fica bem legal. Agora, antes da gente fechar esse bolso, a gente vai costurar aqui a alça, tá? Então, primeiramente, a gente tem que colocar regulador nas nossas alças. O regulador é sempre colocado assim, ó. Tá vendo aqui onde tem uma divisa, ó? Ele tem o lado avesso e tem uma divisa. A parte da divisa vai ficar pra baixo. Eu vou pegar essa parte que não tem o retrocesso, vou passar aqui e aqui. Essa parte da divisa vai ficar assim, tá? Pra depois ela ficar pra baixo. Aqui, agora, você pode fazer uma costura de quadradinho ou uma costura reta. Costura de quadradinho é aquela que tem um X no meio, sabe? Eu vou fazer só uma costura reta. Mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou pegar esse tirante aqui, vou partir ele no meio. Eu quero ele com seis centímetros. Então, aqui tinha doze, agora vai ficar com seis. Eu vou pegar um quadro e coloco aqui no meio. Dobro a parte preta com preta, ó. Duas vezes isso. São os nossos tirantes. Por que tem que ter esse tirante? Pra alça ficar regulável. Se eu não colocar esse tirante, eu não vou conseguir regular minha alça. A alça vai ficar fixa. E eu quero a alça regulável, porque as clientes, cada uma tem um tamanho diferente. Aqui embaixo, ó, eu vou marcar três centímetros a borda. Pra eu começar a colocar essa alça. Vai ser mais ou menos um centímetro quando acabar a curva, tá? Eu vou colocar um tirante aqui embaixo. E o outro do lado de cá na marcação, ó. Três centímetros dessa ponta pra dentro. É importante você seguir essa mesma medida pra sua alça não ficar torta atrás, nas costas. Vou dar uma queimada aqui, porque como eu cortei e tem a alça de nylon... Eu tenho que queimar essa alça de nylon que tá aqui no meio. Agora, aqui na parte de cima, eu vou achar a posição que eu quero minha alça de mão. Eu tenho que lembrar que depois eu vou passar um vivo aqui, eu vou fechar. Então, não pode ser encostadinho aqui na borda, não, tá? Então, minha alça de mão eu vou colocar assim, ó. Mais ou menos um centímetro do meio pra cá, um centímetro do meio pra lá. Então, cada parte da alça de mão vai ficar dois centímetros uma da outra. Já vou costurar aqui, só pra você ver por etapas como vai ser feito. Qual distância que eu tô colocando? Tô colocando a quatro centímetros da borda. A quatro centímetros da borda, um centímetro do meio pra lá, eu coloco um lado. Coloco, posiciono o outro lado com um centímetro também, na mesma altura. Mas se já tá costurando o forro, tô costurando só uma camada do forro. Essa daqui ainda tá solta pro meu forro ter mais profundidade. Eu tô fazendo isso porque fica mais estruturável a minha alça. Se eu prender ela, além de no sintético, também no forro, sabe? E como a linha é da cor do forro, não vai ter problema. Essas alças aqui, eu já tenho que fazer o seguinte. Eu vou passar ela aqui dentro, ó, de cabeça pra baixo, o lado onde não tem o regulador. Então, eu passo ela aqui. Passo dentro do meu regulador. Posso aumentar aqui pra eu ter mais espaço de trabalho. E depois eu posiciono ela aqui assim, ó. De cima pra baixo, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vamos lá de novo. Eu pego ela de cabeça pra baixo, passo ela de cima pra baixo aqui no meu tirante. E passo dentro do regulador novamente. E vou posicionar aqui, ó, do lado da minha alça de mão, ó. Então, vai ficar uma aqui e outra ali. As duas vindo, ó, de baixo pra cima. Então, eu prego elas sempre ao contrário. Claro que aqui eu já poderia costurar as quatro de uma vez, né? As quatro pontas. Eu escolhi costurar separado pra você entender a dinâmica. Essa alça de mão você poderia ter colocado com a parte branca pra frente, pra trás, tá? Você escolhe. Aqui agora a gente coloca essa tira de acabamento, ó. Essa aqui ainda tá sem costura. Ela vai vir tampando essas costuras da alça aqui. Essa é a intenção dessa tira de acabamento. E a intenção da parte preta aqui de baixo, mesmo que vai ficar escondida, é reforçar isso aqui. Então, nós vamos ter uma mochila com uma alça bem forte. Então, você olha aqui uma posição que tampe toda essa costura e que fique alinhado com o zíper. Porque se ela ficar torta aqui agora, vai dar pra ver longe. Então, ó, eu posiciono e deixo ele bem alinhado com o meu zíper. Opa. Opa. Agora sim eu posso fechar meu bolso. Pra fechar o bolso, eu vou trazer ele... Tirar uma cola que sujou aqui. Eu vou trazer meu bolso pra cá, ó. Aqui pra cima. Tá vendo? E como ele é maior do que meu caminho do zíper, que eu cortei ele com vinte e cinco aqui em cima. Caminho do zíper não, ele é maior do que o meu folho. Não. Ele é maior do que o meu espelho, tá vendo? Então, eu vou dobrar ele e vou costurar essa volta aqui do espelho. Já costurando toda a borda do forro, depois eu acerto. Ó, eu já tô costurando, fechando a boca do meu forro. Dessa forma, eu vou ter um bolso bem amplo. Olha, bem amplo. E ele vai pegar daqui até aqui em cima, tá vendo? E ainda aproveitei a parte de trás dele pra ajudar a estruturar minha alça. Aí eu refilo o excesso. Simone, eu nunca te vi fazendo desse jeito. Gente, cada dia eu faço de um jeito diferente. Eu vou mudando mesmo as técnicas de propósito. Eu tô achando lindo esse preto e branco, eu gosto muito desse estilo. Bem Michael Jackson assim. Olha as alças. Aí aqui dentro eu vou colar, então, o meu EVA de estruturação. Coloco ele aqui, ó. Ele não me atrapalhou a colocar meu bolso e ainda vai ficar estruturado. Se você quiser fazer uma mochilinha mais mole, esse modelo dá pra fazer mais molinha. Não precisa deixar estruturado, igual eu deixo. Eu é porque eu gosto muito de uma peça estruturada e o EVA torna ela leve. Então, eu acabo estruturando tudo. Eu tô querendo fazer uma mochila bem molinha pra gente, mas quando eu vejo, eu já estruturei de novo. Viciada na estruturação. Só que eu não gosto de peça pesada. Eu não estruturo a ponto de ficar pesado. Minha estruturação sempre dá uma pegada leve. Firme, mas leve pra peça. Cada artesão tem um estilo, né? Apesar de que eu acho que a professora criativa tem que ter todos os estilos. Vou pôr o contrário, sim, porque as alças vão atrapalhar. Então, aqui eu já coloquei estruturação. O que falta aqui agora? Forro. Mas o forro eu vou prender na hora que a gente estiver colocando o vinho. Não tem como falar em parte da frente sem bolso, né? O bolso é a parte principal da nossa frente. Então, eu já vou fazer aqui o meu quilte. Eu ensinei a fazer lá no Instagram. Já ensinei aqui no canal também, em algumas aulas. Mas hoje nós vamos fazer de novo o quilte. Eu vou dar umas dicas legais pra vocês aqui. Como eu disse, eu estou fazendo o quilte usando só um EVA de dois milímetros. Você pode usar o que você quiser, tá? Você não precisa seguir minhas dicas. Aqui eu vou colocar um nylon 600, porque ele é bem duro aqui de baixo. Que a intenção é que a maciez venha pra frente. A maciez venha pro principal e não pra trás. Então, eu tenho que colocar alguma coisa dura atrás. Eu vou encontrar aqui o meio. Pra eu conseguir fazer os meus losangos perfeitinhos. Tipo diamantes e não tortos. Se você não fizer essa marcação do meio e essa medição igual eu vou te ensinar agora. Os seus losangos não vão sair com os quatro lados do mesmo tamanho. Eles vão ficar tipo achatados, esticados, sabe? Então, segue minha dica aqui, ó. Vamos lá. Achei o meio aqui de cima e o meio aqui de baixo. Tá vendo os piquezinhos? Agora eu vou achar o 45 graus na minha régua. Essa linha aqui, ó. 45 graus. Eu vou pôr a ponta da linha ali em cima. E a ponta da linha aqui embaixo. Eu achei o meu 45 graus. Eu vou pegar uma tira. Eu quero o meu matelacê hoje com 3 centímetros. Então, essa dica da Passione é ótima. Vou pegar aqui, ó. Um papel 180 gramas com 3 centímetros. E vou colocar ele aqui. Na margem. Onde ele faz o meu 45 graus. Então, se essa linha me falou que é 45 graus. Essa daqui vai ser 45 e essa vai ser 45. Eu tenho que acreditar nisso. Então, eu vou pegar aqui. E vou costurar rente a esse meu papel. E vou usar esse papel como gabarito o tempo todo. Pra fazer quilte, você tem que colocar um ponto menor. Então, eu vou colocar ponto número 3. Vou desligar o retrocesso automático. E vou começar aqui, ó. Com um pontinho de retrocesso. Vamos lá. Cheguei aqui. Eu vou dar um retrocesso pra terminar. Que eu quero vir pro lado de cá. Aí, eu vou dar continuidade nesse mesmo papel. Do lado de cá, agora. Pode dar um pequeno retrocesso de um ponto. Porque aqui vai tampar com a costura depois, tá? Tá? Já fiz todo um lado, agora eu vou fazer a medição de novo, pra eu achar o outro lado. Então, eu vou achar o meio e o meio. Essa. Agora, eu quero achar o meio de cá, tá vendo? Aí, eu acho o meu 45 graus do lado de cá. E desse jeito, eu vou conseguir os meus losangos bem perfeitinhos, com quatro lados iguais. Tá? Aí, eu venho aqui pro lado. Retrocesso. E aí. Simone, eu não gostei, não quero fazer assim. Eu prefiro usar o calcador que tem o espaçamento. Ótimo. Se você tem esse calcador, você não precisa fazer com esse papelzinho, igual eu fiz. Tá? Eu prefiro riscar. Pode riscar. Mas eu geralmente risco com giz ou sabonete. E aqui no branco não ia aparecer, você não ia ver direito. E essa ideia da Tarsiane, esse jeito que ela usa, é muito legal. E eu queria mostrar pra vocês. Tá? Mas você pode fazer do jeito que você quiser. O fato aqui é eu te mostrar opções. Caso você, assim como eu, não tenha... O pé calcador que tem o espaçamento, sabe? Que te ajuda a calcular, sem precisar de você riscar. Você não tem que fazer como eu. E também, você não precisa me chamar justificando por que você não faz como eu. É só uma ideia. Você pode seguir o professor que você quiser. Ah, eu acho lindo. Olha como é que os losangos ficam certinhos, os quatro lados certinhos, tá vendo? Eu acho muito melhor quando você calcula o 45 graus, tá? Aqui atrás aí tem um forro. Porque a minha bolsa tá toda preta por dentro, então eu não vou deixar um forro branco aqui, né? Eu vou trocar o pé calcador pro pé de vivo, pra gente poder colocar vivo no espelho e depois fazer o caminho do bolso, tá? Pera aí. Troquei o pé calcador pro pé de vivo. O vivo que eu vou trabalhar hoje é o de 11 milímetros, preto fosco, industrial. Pra fazer o acabamento dele aqui embaixo, eu vou usar um pedacinho de Uruguai preto. Porque ele é fosco Uruguai e é mais ou menos fosco. Então, eu acho que vai combinar bastante, tá vendo? A cor é até muito parecida. Eu vou colocar aqui na parte de baixo, lembrando que a parte de baixo é a parte mais larga do bolso. Vou centralizar o meu sintético, mas eu coloco o vivo só da metade pra cá. Vou começar com o retrocesso. Aqui na curva, ó, eu vou pontinho por pontinho pra ficar um bolso bem bonito. Vou cortar aqui, bem rente aonde começou. Dobro por cima, esse retalho sintético, termino o retrocesso. Agora, eu vou cortar esse excesso aqui, ó. Vou guardar ele pra eu colocar mais vivo daqui a pouco, né? Que nós vamos colocar também no caminho do zíper, ou melhor, no espelho da frente e no espelho de trás. Olha que ajeitado que ficou esse bolso. Olha, e já forrado. Agora, a gente vai fazer o caminho do zíper deste bolso. O caminho do zíper deste bolso é um sintético de quatro por trinta e oito, se eu não me engano. Aí, eu vou pegar um zíper mais ou menos desse tamanho. Mais ou menos não, mais. Tem que ser sempre maior, tá? Então, vou pegar um zíper aqui de quarenta e um, mais ou menos. Vou colocar aqui, ó, frente... Olha os dentinhos do meu zíper, ó. Frente do zíper com frente do principal. Eu ainda tô com o pé de vivo aqui, porque eu vou precisar dele pra colocar o caminho, então, nem vou trocar agora não, tá? Meu ponto ainda tá três. Retrocesso no final. Agora, eu vou passar cola nisso tudo aqui. Não é obrigatório passar cola, mas eu acho que vai ficar mais assentado, pra na hora de pregar na peça ficar mais fácil. Já vai tá bem assentado isso aqui. Enquanto ele seca, aqui tem o meu espelho da frente, né? O espelho da frente eu já estruturei com EVA de dois milímetros. Eu vou fazer um desenho aqui. Vou fazer um desenho usando meu bolso. Eu vou posicionar ele aqui em cima. Aí, você faz um desenho com sabonete, com giz. Como o meu sintético é branco, eu vou fazer de lápis, pra você conseguir ver daí. Então, eu vou fazer esse desenho aqui da parte de cima do meu bolso, que é onde eu vou querer prender o meu caminho do zíper. Olha o desenho que eu fiz. Usando o molde do bolso, tá? Você coloca ele aqui e faz o desenho dessa parte de cima. Eu fiz isso só enquanto a gente esperava isso aqui secar. Que agora... Eu vou dobrar aqui, ó. E ele vai colar. Eu passei cola em tudo. Ó. E antes de eu rebater essa costura, eu vou passar mais uma colinha aqui. Que na hora que eu rebater a costura, eu vou rebater a costura com ele já dobrado pra cá. Dessa forma, o meu caminho do zíper vai ter acabamento. Que é o que eu vou costurar naquela linha que eu acabei de fazer. Quando eu for dobrar isso pra cá, eu quero dobrar medindo aqui, ó. Pra eu ter certeza... Que vai ser certinho o tamanho. Então, eu tenho que encostar na linha da minha costura. Se eu encostar na linha da minha costura, ele vai dar... Total de quatro centímetros no final. Que é o que eu preciso pra ele bater certinho no bolso, no fundo. Lembra que eu cortei o fundo também com quatro centímetros? Então, ó. Dobrei na costura certinho. Agora, eu posso rebater essa costura. Bom que eu tô costurando tudo de preto, vocês estão conseguindo ver direitinho o que eu tô fazendo. Aqui, eu tinha que aumentar o ponto pra cinco, né? E eu tô achando um charme. Essa costura é diferente. Agora, eu tenho que pensar o seguinte. Na hora que eu colocar na bolsa, eu vou costurar essa parte na bolsa. Então, meu zíper vai ficar no bolso. Então, é neste lado que eu coloco o meu cursor. Da direita pra esquerda, com o zíper voltado pra mim. Gente, eu sei que a gente já tá fazendo muitos bolsos assim, nesse estilo. Mas, é bom pra vocês treinarem. Vamos fazer bastante bolso assim, embutido na frente da bolsa, tá? Olha que legal. Agora, a gente vai pegar, ó, frente do fundo, que é de quatro centímetros por quarenta e um, eu acho. Coloco de frente aqui, ó. E atrás, eu coloco forro. Meu forro, eu corto maiorzinho mesmo. E vou fazer uma costurinha. Juntando esse sanduíche. Aí, eu já quero um ponto menor. Então, fica assim, mudando o tamanho do ponto. Agora, eu vou acertar o forro com o fundo aqui. Agora, o forro não pode estar sobrando. E vou costurar o outro lado também. Nessa hora, já tem que estar com o cursor, tá? Aí, a gente queima o zíper dos dois lados, pra ele não desfiar. Ó, já tá com o cursor. E a gente pode costurar aqui, não vai estrutura nesse fundo, senão vai ficar muito duro na hora de fechar a peça. Então, a gente agora costura aqui, ó. Só rebatendo e prendendo esse fundo no caminho. Ou melhor, esse fundo no forro. Já que é só pra prender, eu posso aumentar meu ponto, que aí eu costuro mais rápido. E vou refilar agora o forro do tamanho que eu preciso, que é esses quatro centímetros do fundo. Então, agora a gente acha o meio. Então, aqui embaixo, ó. Vou achar o meio aqui, de um lado. E vou achar o meio do outro lado. Aqui em cima, eu só posso achar o meio no lado zíper. Do lado de cá, eu não posso dar piques. Então, só do lado zíper. Agora, eu viro ele do avesso. E vou colocar ele no meu espelho. No meu espelho, eu já sei os meios, né? Eu usei os meios aqui pra poder fazer os diagonais certinho. Coloco o fundo no fundo. Lembrando que o fundo é a parte mais larga do meu bolso. Aí, depois, você volta aqui pro fundo e começa a distribuir de novo do fundo pra cá. Uma seguidora reclamou comigo essa semana que ela clipa tudo e fica tudo certinho assim, ó. Por exemplo, o zíper aqui, na mesma altura desse zíper aqui. Mas, depois que ela costura, isso tudo sai do lugar. Esse problema pode ser resolvido da seguinte forma. Assim como você clipou um lado e depois veio aqui pra baixo e clipou o outro, você também pode costurar assim. Então, você vai ter que fazer assim, ó. Um lado você costura de baixo pra cima e do outro lado você costura de cima pra baixo. Tá? Dessa forma, a sua costura não vai ficar empurrando tudo pra um lado só e entortando. Então, eu vou vir aqui, ó, no meio. Primeiro com o espelho pra cima, né? Aí, dessa forma, não dá pra eu já colocar o viés de uma vez, igual eu tô acostumada. Mas eu quero te mostrar como evitar que ele entorte nessa hora da costura. Principalmente onde tem zíper, o zíper estica muito. Ó, o certo agora era dar continuidade, né, aqui pro outro lado. Mas, pra ele não esticar, eu vou dar um retrocesso. Agora, eu vou costurar assim, ó. Com essa parte pra cima. De baixo pra cima de novo. Eu sei que o certo é sempre costurar com a parte que tá o vivo pra cima, ou seja, o espelho. Mas, aqui é uma maneira pra você que não tá conseguindo deixar a peça nivelada. Nivelar ela, tá? Às vezes, você vai lá, clica tudo certinho, mas na hora de costurar, a costura dá uma esticada no material. Principalmente, essas transporte duplo, né, que tem muita força na peça. Vou tirar aqui o meu cursor do caminho. Ó, agora, se você medir com a régua, vai tá batendo certinho um lado com o outro. Agora sim, eu vou poder colocar o meu viés, porque a peça já tá fechada, já tá certinho, não tá torta. Dá uma acertada aqui. Aqui. Como o meu forro é preto, viés preto. Viés de boneão que eu tô usando aqui, mas poderia ser de gorgurão também. Escolhe um lugar onde tem menos camadas pra você começar e terminar o seu viés, por causa do retrocesso. Se você fizer aqui no meio, onde você colocou... Aqui eu posso aumentar o ponto. Aqui, onde você colocou o acabamento do vivo, é muita camada pra dar retrocesso, pode quebrar a sua agulha. Eu corto o viés, queima o ponto dele, dessa forma eu não preciso dobrar, tá? Só transpassar ele um pouquinho aqui. E é dessa forma que coloca o viés, ó, o acabamento interno, como é que fica bom. E esse, dessa forma, nós vamos fazer também no corpo, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Então, nós não vamos repetir isso aqui na aula, colocar viés de novo. Pra vocês não perderem tempo, tá? Então, aqui eu desviro meu bolso. Ok? Meu bolso está pronto. Agora, a gente vai trocar o pé calcador pro normal pra gente encaixar ele na bolsa. Que agora eu pego o meu espelho, que eu já marquei a posição do meu bolso, e vou encaixar aqui, ó, a parte de baixo. Mas primeiro eu tenho que achar, né, o meio aqui de baixo. Tem que achar o meio de tudo. A parte de cima... Tá de baixo. O meu bolso não fica torto. E a pior parte desse bolso é quando ele fica torto. Agora, eu vou encaixar aqui embaixo, ó, meio com meio. Vou encaixando tudo aqui, bem na beiradinha, seguindo a linha da bolsa. Volto aqui pra baixo, faço a mesma coisa do outro lado. E aí E aí E a costura que eu vou fazer é exatamente essa, ó, onde eu marquei até lá. Aqui em cima eu vou deixar pra fazer depois, tá? Eu vou posicionar aqui na borda, onde vai vivo depois. Vou costurar garantindo que ele vai seguir o contorno certinho do meu espelho. Ok? É importante fazer isso em duas etapas, porque vai facilitar a sua vida. Aqui agora, na hora de costurar aqui, a gente faz a continuidade dessa linha que a gente já desenhou aqui, ó. Ó, abre ele. Aí você vai seguir essa linha e costurar ela certinho na linha que você desenhou. Então, aqui agora, ponto número cinco. Pode começar com um pequeno reprocesso. Vai por etapas, ó. Cheguei aqui, concluí toda a linha daquele pedaço, eu venho aqui e acerto ele aqui. Concluí a linha. Termino com o processo. Dessa forma, seu bolso não fica torto, tá? Fica certinho. Agora, eu vou colocar esse tirantezinho que eu fiz pra prender chaveiro. Eu vou colocar do lado aqui, direito. Eu sempre coloco desse lado da bolsa. Padrão meu, a maioria coloca o contrário. Mas, gente, eu trabalho diferente. Você já tinha se acostumado com isso, né? A maioria faz, não é o que eu faço. Então, já deixei aqui penduradinho. E a parte da frente tem também um forro. Agora, eu vou fazer o caminho do zíper. Que é com o pé normal. Aproveitar que a gente tá com ele aqui. Então, no caminho do zíper, a gente vai... Costurar o zíper na parte reta aqui, ó. Deu uma empenadinha, mas depois que eu costurar, resolve. Então, eu vou pegar um zíper aqui maior do que o que eu preciso. Sempre maior. Aí, na parte reta, sem ser que tenha curva. Tem uma curva aqui, ó. Eu quero colocar o zíper nessa parte reta. Então, eu coloco parte reta de frente com o meu zíper. E aqui atrás eu coloco um forro. Que eu cortei maior. No caso aqui, eu cortei bem maior. Cortei meio com pressa, por causa da aula. Pra colocar esse zíper, ponto menor. Então, eu vou pôr aqui um ponto três. E vou arrumando o sanduíche, ó. Forro atrás do zíper, principal na frente do zíper. Aqui, na hora de rebater, ele já tá estruturado, tá vendo? Que eu já colei estrutura. Eu já posso rebater com o forro no lugar, porque a linha é da cor do forro. Então, eu vou rebater já com o forro no lugar aqui. Então, eu posso pôr um pé de máquina, ponto número cinco, pra rebater a costura. Então, eu vou pôr um pé de máquina. Bateram mesmo, vou vir aqui, ó. Vou prender. Faço a mesma coisa do outro lado. Então, eu quero a parte reta presa aqui no zíper e a parte curva solta pro lado. Atrás, eu coloco o forro. Mesmo o sanduíche, só que agora do lado de lado zíper, tá? Agora, eu vou colocar um cursor de cada lado. Então, eu corto esse excesso de zíper que tá todo desfiado aqui, pra colocar um cursor do lado de cá. Aí, eu puxo esse cursor até cá na frente. Corto aqui também um pedaço. Vou colocar o outro cursor do lado de cá. Eu gosto de dois cursores no caminho do zíper. Não é em todas as ocasiões, mas na maioria delas. Agora, eu posso refilar todo esse excesso de forro. Mas, antes disso, ó, esse tirantezinho aqui, eu vou partir ele no meio. Vou colocar metade de um lado e metade do outro aqui, ó. Vai ser o meu puxador... Pra facilitar a segurar e correr o caminho do zíper, tá? Ó, eu coloco de um lado e vou colocar do outro. Agora sim, eu vou refilar todo esse excesso de forro. Olha, o meu caminho do zíper afinala aqui na frente. E aqui na lateral, ele tem a mesma largura dessa lateral aqui, ó, doze, tá vendo? Só que o fundo alarga um pouquinho mais. Ele alarga mais dois centímetros aqui no meio, ó. Então, eu vou colocar aqui de um lado e do outro. Frente do fundo com a frente do caminho do zíper. E aqui atrás, eu coloco o forro. Vou colocar o forro só de um lado, por enquanto, porque eu tenho que acertar ele, né? Que eu corto ele maior. Então, agora, eu vou costurar aqui com o ponto três. Em pé de máquina. A gente pode rebater essa costura aqui também. Não é obrigatório, mas fica bonito o acabamento aqui. Aí, ponto número cinco. Agora, eu vou acertar o meu forro com o meu fundo. Pra eu poder pregar o outro lado. Se você quiser fazer a conferência em volta do espelho primeiro, você pode fazer. Pra garantir que vai dar tudo certinho. Como eu já fiz a peça piloto, eu já sei das medidas certinhas, então, eu não vou fazer a conferência, não. Já conheço minha margem de costura. Ponto número três pra fechar. E cinco pra rebater. Eu vou começar a costurar, ó. Prendendo o fundo no forro, por aqui, na lateral. E faço o rebatimento quando eu chegar lá na frente. Assim, ó. Aí, chega aqui, eu já venho rebatendo essa costura pra ficar igual o outro lado, que eu também rebati. Ó, vou cortar o excesso de forro e já volto. Olha, o puxador de acabamento. Toda preta e branca. Eu tô achando muito bonitinha. Na verdade, a intenção aqui é fazer vocês verem a costura, né, gente? Mas, eu também gosto de fazer as combinações diferentes. Vamos achar o meio desse fundo. Você junta aqui a costura com costura. Acha também do outro lado. E também o meio de cima. Toda conferência é boa, viu? Vou reservar essa parte. Agora, eu vou trocar o pé calcador pro de vivo pra gente colocar vivo. Pé calcador trocado. O forro já tá posicionado aqui atrás. Já tá estruturado. Eu vou colocar meu vivo. Começo aqui por baixo, onde tem a marcação de meio do meu bolso. Posso colocar o vivo com um ponto maior. Então, vou colocar aqui um ponto número cinco. Vou tirando o bolso do caminho. Esse meu vivo tá bem duro. Ele tá precisando de hidratação, né, meninas? É novo. Pra mim, ele é novo. Mas, deve ser velho na loja já. Vivo colocado na parte da frente, tá vendo? Então, agora a gente vai colocar o vivo na parte de trás aqui. E eu quero que você veja umas coisas, tá? Que você tem que tomar cuidado na hora de colocar o vivo na parte de trás. Então, primeiro, começa no meio. Igual a gente fez naquela hora. Coloca um ponto grande pra você não quebrar seu vivo. Aqui, ó. Ele vai passar em cima do tirante, tá vendo? Lembra de prender o forro junto. Aqui, ó. Ele vai passar em cima desse acabamento. Então, ele vai fazer o acabamento do acabamento. Aí, você abaixa a alça aqui. E essa alça também você tem que abaixar. Tá vendo como que quatro centímetros pra baixo foi bom? Olha. Não sobra muita coisa, não. Olha. Olha. Vou cortar. Vou cortar. Pego meu acabamento, faço por cima das duas pontas. Termino a costura. Pra fechar a peça, eu vou colocar aqui do lado avesso. Como eu coloquei dois cursores, não tem direito, não tem lado certo. Então, o importante é só colocar fundo no fundo e parte do zíper na parte do zíper. Aí, eu vou fazer a mediação aqui certinho. Do fundo até lá em cima e depois eu volto fazendo o outro lado. Aí, se você tem dificuldade de deixar a peça reta, você vai costurar de duas vezes igual eu ensinei no bolso. Volto aqui pra baixo. Hoje eu acho que não caiu nenhuma vez, né? Não ficou sem gravar parte nenhuma. Eu liberei o máximo de espaço que eu podia nesse celular antes de gravar essa aula. Aí, você olha se tá certinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa parte aqui, ó, na mesma altura, tá de cá, tá? Aí, se tiver tudo certinho, você pode fechar. Ou você faz daqui pra cá e depois daqui pra cá. Ou você faz tudo, se você sentir segurança. Eu vou costurar tudo de uma vez. Porque eu já vou colocar meu viés. Então, pra colocar o viés, não dá pra eu costurar de duas vezes aqui, não. Tem que ser direto. Eu escolho um lugar que tem menos retrocesso pra eu começar. Porque... Menos retrocesso, não. Menos camadas pra eu começar meu retrocesso. Menos camadas pra eu começar meu retrocesso. Vamos ver se deu tudo certo. Ó, costura perfeita. Se você quiser colocar bolso interno, você pode colocar, mas eu preferi não colocar, tá? Então, agora, eu vou colocar a parte de trás aqui e já volto com a bolsa pronta. Finalizada. Gente, eu considero essa mochila muito fácil. Por isso que eu disse que ela é uma mochila pra principiantes. Olha que parte interna mais linda. Toda pretinha. E esse design dela que engrossa aqui embaixo e vai afinando aqui pra cima. Eu acho ela muito charmosa. Pra mulheres, ela é espetacular. Só que eu não vou conseguir virar. Eu vou deixar meu marido virar pra mim. Enquanto eu faço o pompom. Que eu já ensinei lá no Instagram. Então, aqui eu vou fazer no modo super rápido. Só pra vocês verem eu fazendo mesmo. Vou deixar o marido virar porque eu tô com bursite de tanto fazer mochila de volta às aulas. E quem não pegou encomenda de volta às aulas em cima da hora, faz um pix pra mim. Olha que luxo que tá a nossa bolsa. Olha essa lateral, gente. Muito linda, muito profissional, não é? Aí a gente põe o cursor aqui, ó, no meio. Acabou que eu não fiz um cursor, né? Eu vou pensar ainda no cursor que eu vou fazer pra ela. O bolso todo com uma pelacê e o pompom que eu fiz combinando com ela. Eu achei que leopardo ia combinar muito com ela. Vamos colocar esse pompom aqui. E tá aí, nossa bolsa. Então, aqui estão as mochilas prontas. A que a gente fez na aula branquinha e a que eu fiz piloto marrom. Vou mostrar o verso, ó. Essa daqui com alça chique, né? O que facilita muito a vida. Com o bolso atrás. E a branquinha. Com o bolsinho atrás também. E com a nossa alça diferente. Uma nova pegada que eu pus hoje. Eu achei que ficou muito legal. Ela preta no branco. Não ficou bem bacana? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, gente. Até semana que vem. Beijos! Tchao! 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 O que é isso?